E aí minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu encontrei esse fornecedor de capinhas que eu estou chocada até agora com esse fornecedor de capinhas por R$ 1,50. Isso mesmo, R$ 1,50, gente. Vocês têm ideia? E eu fiquei mais ainda nervosa que eu paguei na minha R$ 15,00. Gente, quando eu cheguei nesse fornecedor de capinhas eu fiquei doida. Falei, não acredito que eu paguei R$ 15,00 na minha capinha, tá? Gente, aqui tem todo tipo de capinha emborrachada. Gente, eu fiquei sem saber o que gravar de tanta coisa linda. Eu fiquei assim, apaixonada. Vale muito a pena se você quer revender, quer trabalhar com... Você quer abrir uma lojinha de celular, quer trabalhar com capinhas. Olha, esse fornecedor aqui é top R$ 1,50. Isso mesmo. Quando eu uso aquela assessoria, vai lá pra mim comprar umas R$ 300 capinhas. Eu vou lá, escolho com você. Você vai me falar o modelo que quer. Aí eu vou... Te ligo de chamada de vídeo. E aí vamos estar escolhendo juntas, raiz capinha. Isso mesmo, gente. R$ 1,50. Uma capinha só aí é R$ 10,00, tá? Mas vale muito a pena. Aí, no caso, você vai ter que comprar 100 peças, entendeu? 100 capinhas dessa pra sair no valor de R$ 1,50. Entendeu, né? Aí, a unidade só, que é o varejo, é R$ 10,00. Minha filha, eu fiquei doida. Eu não sabia o que mostrava. Tem cada capa lenda de iPhone. Tem de todo o modelo. Não é capa ruim, não, minha gente. Vai tudo assim, ó. Aquelas capas emborrachadas. Capa boa mesmo. Então, vale muito a pena. Ah, eu quero trabalhar com capinha, vendendo capinha. Eu vou aí e escolho pra você. Olha que linda essa do iPhone. Tem tantos modelos lindos, gente, de iPhone. Que eu nem sabia mais o que mostrar. E aí, vamos escolhendo juntas. Aí, vem de película. Aí, vem de videogame. Vem de um monte de coisa. E aí, eu foquei nas capinhas, né? Pra tá mostrando pra vocês, minha gente. Olha que linda. E eu tava mais inconformada, porque Eu paguei na minha 15 reais. Eu falei, por que eu não descobri esse fornecedor antes, né? Porque no varejo é 10 reais a capinha. Olha a quantidade. Pra isso, tem capinha aí. Minha fia é de todo o modelo. Então, vale a pena. Também tem película. Tem tudo aí de celular, tá? Tem essas pulseiras de celular. De relógio, tá? Eles vendem. E o preço, minha fia, é inexplicável o preço deles aí. Bastante coisa tem aí, viu, gente? E aí, é isso. Você quer trabalhar com capinha? Quer revender? Eu vou aí na loja e compro pra você. E vai chegar aí no endereço da sua casa. Vale muito a pena, tá? Você marcando uma assessoria comigo? Eu vou na loja. Escolho junto com você. E você aí no conforto da sua casa. Olha pra isso. O tanto de capinha, gente. Por 1,50. É isso mesmo. 1,50. Vários modelos de capinha aí. Olha, eu fiquei sem saber o que fazer. E o que mostrar pra vocês. Que eu fiquei doida com esse valor. Vale muito a pena. E é isso. Curta bastante esse vídeo. Se inscreva. Deixa seu like. Se você quer tá me ajudando aqui no meu canal. Vai ter o Rzinho, o cifrão. Vão lá. Vão lá me dar uma ajudinha. Tá? Pra mim tá ainda atrás de fornecedor bom pra vocês. Olha esse conjunto aí. Olha esse conjunto de facas. Lindo. 30 reais. Tá bom, gente? Pra mim tá trazendo mais fornecedor top. Pra mim tá aqui ajudando vocês. Tá bom? Curta. Comenta. Quer uma assessoria? Comenta aí. Vamos aquela assessoria. Tá? Ou me chama lá no meu Instagram. Lá no meu direct. Arroba oficial. Vanusa Andrade. Isso mesmo. Esses videogame aí. Acho que foi 25 reais. Ó. Muito barato, né? Muito barato. Ainda mais se a gente comprar em quantidade maior. Que ainda vai ter mais desconto ainda. Tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Com toda sorte de bênçãos. A capinha, gente. 1,50. Vem. Que você vai lucrar muito. Deus abençoe. Beijos. Deus abençoe você, sua casa, 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 sua